Bem-vindo Signo de Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 28 de março de 2023. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia-a-dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O Horóscopo Diário de Virgem para 28 de março de 2023 prevê um dia propício para os indivíduos nascidos sob este signo. Lady Luck está do seu lado, e eles podem alcançar um sucesso sem precedentes em seus esforços com trabalho duro e dedicação. O dia parece ser moderado para as donas de casa de virgem, que podem estar preocupadas com as tarefas domésticas e contemplando mudanças em sua rotina. Os pais podem fazer-lhes uma visita, e os profissionais de trabalho podem receber aumentos salariais e ofertas de emprego a tempo parcial. Na frente de trabalho, resultados auspiciosos são antecipados, e os indivíduos que procuram novas oportunidades de emprego podem ser abençoados com boa sorte. O dia também é favorável para os virginianos que desejam se envolver em negócios exclusivos que podem render benefícios significativos. Além disso, os indivíduos podem ser atraídos para novos regimes de condicionamento físico ou atividades recreativas para quebrar a monotonia de sua rotina diária. No entanto, eles devem ter cautela em seus relacionamentos, pois mal entendidos podem causar danos duradouros. Casos amorosos anteriores podem representar problemas para seus relacionamentos atuais, e eles devem estar atentos às suas palavras e ações para evitar machucar seus parceiros. No entanto, pensamentos de uma potencial conexão romântica podem elevar seus espíritos, e eles podem encontrar alguém que nutra sentimentos secretos por eles. Em termos de saúde e bem-estar, os virginianos podem precisar fazer mudanças drásticas em seu estilo de vida e hábitos alimentares, e eles devem buscar inspiração de alguém próximo a eles para iniciar o processo. Em suas vidas profissionais, eles podem desfrutar de camaradagem e apoio de seus colegas e encontrar entusiasmo renovado por seu trabalho. Em questões de amor e relacionamentos, os virginianos podem encontrar encontros românticos apaixonados e sérios, e eles devem aproveitar a oportunidade para serem seus eus autênticos. Planejar o futuro e tomar decisões significativas é aconselhável, mas eles devem se comunicar com seus parceiros para garantir o acordo mútuo. Também é essencial evitar fofocas, rumores e atenção indesejada que possam ameaçar seus relacionamentos estáveis e felizes. No geral, as cores da sorte para os virginianos hoje são glicíneas e azul celeste, e seus números afortunados são 4, 19, 23 e 33. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!